Esse nosso aluno do programa Investidor Alta Renda vendeu um imóvel de R$ 500 mil investindo em fundos imobiliários. Por questão de sigilo, eu obviamente não vou revelar o nome dele por aqui. Mas na época, esse imóvel já estava alugado por cerca de R$ 2 mil mensais. É o sonho de muito brasileiro, não? Receber uma renda passiva todo mês sem precisar fazer nada. Acontece que esse nosso aluno não estava muito contente. Desses R$ 2 mil de aluguel, ele ainda tinha que pagar 7,5% de imposto de renda e ainda por cima lidar com alguns problemas. Muitas vezes, o inquilino, ele simplesmente parava de pagar o aluguel mensal e o dono, ele precisava ficar se desgastando cobrando. Além, é claro, de ter que lidar com reparos no apartamento. O que era pra ser uma renda passiva, livre de estresse, acabou gerando muita dor de cabeça pra inquilino. É o que eu falo, só quem tem imóvel sabe a dor de cabeça que é. Quando esse aluno, ele me contou essa história no programa Investidor Alta Renda, eu dei pra ele a minha opinião. E ele decidiu vender esse apartamento e investir boa parte do valor em fundos imobiliários. Dos R$ 500 mil, só pra você entender, ele investiu R$ 300 mil em fundos imobiliários. E apenas com essa quantia, que era de 60% do valor do apartamento, ele estava recebendo R$ 2.600 por mês de renda passiva mensal isenta de imposto de renda. Ou seja, com essa simples mudança, nosso aluno aumentou a sua renda passiva mensal, mesmo investindo menos do que antes, e não tinha mais as dores de cabeça com inquilino e burocracias. Além de receber alugais mensais isentos de imposto de renda. Se você quer investir no mercado imobiliário, mas sempre fica na dúvida de qual é a melhor forma, se é através dos imóveis físicos ou através dos fundos imobiliários, o que eu mostrei pra esse aluno foi um veredito. E eu estou disposto a compartilhar com você também. Aqui e agora, eu só te peço antes pra se inscrever aqui no canal. Eu separei aqui sete tópicos de comparação pra gente analisar qual a classe de investimento soma mais nos pontos finais. Como se fosse um ringue de batalha. De um lado, nós temos os imóveis físicos, veteranos e mais conhecidos do povão. E do outro lado, nós temos os fundos imobiliários que são o caminho mais moderno de se investir em imóveis e que chegaram pra mudar essa realidade. E sem enrolação, o primeiro tópico é o mais importante e apenas ele já foi suficiente para convencer o aluno do Próximo Investor Alta Renda a migrar pra fundos imobiliários. Eu estou falando dos rendimentos mensais que você recebe deles. Como nós estamos falando de investimentos em imóveis, são os aluguéis que esses imóveis recebem. Os fundos imobiliários, em sua maioria, têm um retorno mensal maior quando comparado ao aluguel de um imóvel. O exemplo do nosso aluno que eu trouxe ilustra muito bem isso. Com apenas 60% do valor do imóvel, ele já está recebendo uma renda passiva mensal maior do que recebia com o aluguel do imóvel físico, tendo ainda 200 mil reais para outras aplicações. Quando a gente olha o valor médio de aluguel do mercado de imóveis físicos, esse retorno, ele gira em torno de 0,4% a 0,5% ao mês. Então se você tem um imóvel, por exemplo, de 100 mil reais, você pode esperar um aluguel médio de 400 a 500 reais por mês. Esse mesmo valor investindo em fundos imobiliários renderia tranquilamente algo entre 0,8% a 0,9% ao mês, ou seja, 800 a 900 reais. Literalmente, o dobro. É óbvio que existem casos e casos. Todo mercado tem suas oportunidades e particularidades. Mas via de regra, você vai ter mais retorno investindo no mercado de fundos imobiliários. Vai ter mais ainda passiva mesmo. Vamos para o segundo ponto, a liquidez do investimento. No caso do imóvel físico, a liquidez, ela se realiza vendendo imóvel. É a única forma que tem de recuperar o valor alocado ali. Lembrando, a liquidez é a facilidade de transformar o ativo em dinheiro. Aí vamos lá. Você investiu uma quantia na compra do imóvel, e para transformar essa quantia em dinheiro novamente, você precisa vender o imóvel. E sendo bem sincero com vocês, aqui eu não preciso me estender muito. Evidentemente, é uma liquidez muito baixa e burocrática quando você tem imóvel físico. Eu mesmo, na minha família, demorei muito tempo, mais 7 anos para vender o imóvel. É como a gente comenta, e é a vida real. Você pode levar meses esperando para que surja um comprador e você consiga se desfazer do investimento. A depender da localização do imóvel, vender pode ser, inclusive, bem difícil. Se você estiver num ciclo econômico ruim, em especial com juros altos, essa liquidez tende a diminuir ainda mais, porque não tem incentivo econômico para a população financiar. Já no caso dos fundos imobiliários, as coisas naturalmente são mais simples. Você não precisa vender um imóvel de centenas de milhares de reais. Você só precisa abrir a conta na corretora e vender suas cotas na bolsa de valores. O mercado de fundos imobiliários tem muito mais liquidez, e isso torna o investimento também mais flexível. Você entra na sua corretora, emite a ordem de venda, e espera o dinheiro cair na sua conta em dois dias úteis. Mais um ponto de vantagem, claro, para os fundos imobiliários. E tem um ponto ainda mais importante do que a liquidez, que é o que? O fracionamento. Você pode vender metade, um terço, um décimo, tanto faz. Nos imóveis físicos é tudo ou nada. Você não pode vender um banheiro ou uma sala, ou você vende tudo ou nada. Vamos para o terceiro ponto, que é a gestão. Independente de você investir em fundos imobiliários ou imóveis físicos, alguém precisa cuidar e gerenciar desses imóveis. Quando você investe nos fundos imobiliários, você tem uma equipe de gestão que vai estar cuidando e lidando de toda a burocracia, de todo o problema. Agora, quando você tem um imóvel físico, é você que tem que resolver, negociar contrato com inquilino, negociar situações de reforma. Então, é uma dor de cabeça, uma burocracia muito grande quando você tem um imóvel físico. Como era o caso do nosso aluno do Programa Investidor Alta Renda, ele mesmo cuidava do imóvel, e ele, de fato, tinha muita dor de cabeça com inquilino. Inclusive, eu já contei essa história aqui em outras ocasiões. Durante muitos anos, eu cuidei do negócio imobiliário da minha família. Ele dava diretamente com inquilino e com contratos. Eu tenho até hoje processos na justiça, correndo para essas negociações. E é uma dor de cabeça muito grande que eu tive na época, e até hoje eu tenho. Porque a depender da intensidade pode até desqualificar que os imóveis não são a renda passiva mensal, porque, de fato, você precisa estar atuando e resolvendo muitas situações. Por exemplo, se você está alugando uma kit net, e o inquilino se torna inadimplente, ou seja, não paga em dia, alguém vai ter que bater lá na porta para cobrar. Existe uma certa necessidade de trabalho e envolvimento ativo. Então, não é um investimento 100% passivo. Nos fundos imobiliários, isso já não acontece. Você vai ter, de fato, uma equipe de gestão que vai estar cuidando e lidando de todos esses problemas. Ela que vai cuidar de toda essa burocracia. Você só precisa sentar no sofá e esperar os rendimentos caírem em sua conta. O máximo de trabalho que você tem que fazer é a análise do fundo imobiliário e entender se é um bom investimento ou não. O resto fica nas mãos das gestoras, que normalmente são mais capacitadas. Então, você tem muita tranquilidade com seus investimentos. E, óbvio, uma equipe capacitada reduz muito o risco de inadimplência de simplesmente o inquilino não pagar, porque vai ter uma equipe cuidando e lidando de tudo isso. Então, por conta disso, o investimento em fundos imobiliários acaba tendo esse fator de passividade bem mais evidente do que o investimento em imóvel físico. Você não vai ter nenhuma dor de cabeça associada à gestão. E isso é muito positivo. E, na minha opinião, um ponto muito claro para os fundos imobiliários que a gente está fazendo nessa contagem, então são 3 a 0. E aí, seguindo nessa mesma linha de vários inquilinos e vários imóveis, vamos para o quarto ponto, que é a diversificação do investimento. Quando nós falamos de tipologia e diferenciação dos imóveis, você tem um leque muito grande de opções no mercado de fundos imobiliários, que simplesmente não são acessíveis para você investir diretamente em imóveis. Em 90% dos casos, o tipo de imóvel que você consegue comprar para alugar é uma kitnet, um quarto e sala, dois quartos. Então, é um imóvel de baixa diferenciação, que você não tem vantagens competitivas e é praticamente um acomode. Esse é o tipo de imóvel que as pessoas normalmente têm dinheiro para investir. Nos fundos imobiliários, não. Os fundos são estruturas gigantescas e com muito capital. Então, naturalmente, eles conseguem diferenciar bastante as suas carteiras de investimento. Você consegue encontrar fundos imobiliários que investem em imóveis, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos, mercados, lojas de material de construção, entre outros. Você tem uma gama infinitamente superior de opções de investimentos para montar a sua carteira de investimentos. E, óbvio, são tipos de imóvel de alta diferenciação e com um padrão de qualidade construtiva muito superior, o que potencializa os seus resultados no longo prazo e diminui todo o risco de investimento. Então, é mais um ponto de superioridade dos fundos imobiliários. 4x0. É goleada histórica e já não tem mais jeito. E, assim, eu sei. Eu sei que brincando desse jeito parece que eu estou sendo parcial nessa comparação. Mas, assim, eu posso falar com muita tranquilidade porque eu já estive nos dois lados da moeda. Você tem imóvel físico, você tem uma dor de cabeça muito grande e só quem tem sabe a dor que é. Quando você está no mercado de fundos imobiliários, você tem acessibilidade aos melhores empreendimentos imobiliários do Brasil, você tem diversificação, você tem diluição de risco, você tem uma equipe profissional que vai estar cuidando e lidando de todos esses problemas, mas o ponto principal é você não ter dor de cabeça para lidar com o inquilino. E o que eu falo por aqui realmente são fatos, como eu já comentei com vocês, eu já estive nos dois lados da moeda. Então, vamos partir para o próximo ponto que são os impostos. Ninguém gosta de imposto. Isso é um fato. Vamos começar falando sobre os impostos sobre os rendimentos, já que são os aluguéis. E eu te adianto aqui, é mais um ponto de vantagem dos fundos imobiliários porque os rendimentos dessa classe de ative, eles são isentos de imposto de renda. Aqui no Brasil, os rendimentos dos fundos imobiliários, eles não são tributados, eles são isentos mesmo de imposto de renda. Nos imóveis físicos, você já não tem esse benefício. Quando você recebe o aluguel de um imóvel físico em que você aluga, existe uma tabela progressiva de imposto de renda para você pagar. Se você recebe até aproximadamente R$ 1.900 de aluguel por mês, você está livre. A isenção também existe. Mas a partir desses valores de R$ 1.900 por mês, você já começa a ser taxado. Entre R$ 1.900 a R$ 2.800, aproximadamente, você paga 7,5% de imposto. E essa alíquota, ela pode chegar até R$ 27,5% de imposto de renda sobre os valores de aluguel. se forem maiores do que R$ 4.600. Então, não preciso me estender por aqui, porque não tem segredo. Entre receber os aluguel e pagar ou não imposto de renda, é evidente que é muito melhor não pagar imposto de renda. Então, mais um ponto de vantagem para os fundos imobiliários. Seguindo na linha de tributação, existe um outro tipo de tributo que pode ser levado em consideração. A tributação na valorização e o ganho de capital mesmo. Aqui, ao contrário de receber os rendimentos mensais, a gente vai conversar sobre compra e venda com lucro. Isso é o ganho de capital. Você comprou a cota de um fundo imobiliário ou imóvel físico por um valor X e vendeu com lucro com preço maior. Nos fundos imobiliários, existe uma tributação fixa sobre o ganho de capital. Se você compra a cota e vende com lucro, você precisa pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro. Já nos imóveis físicos, essa tributação também varia de acordo com a tabelinha progressiva que vai de 15% até 22,5%, a depender do valor do imóvel. Então, aqui, os imóveis físicos, a gente dá uma flexibilidade e a depender do valor, você pode ter uma alíquota menor de imposto de renda, o que é positivo quando comparado com os fundos imobiliários. Então, 5 a 1 entre os fundos imobiliários e imóveis físicos. Já não tem como os imóveis físicos virarem esse jogo, mas ainda falta um último ponto que é o comparativo, é o capital inicial requisitado para o investimento, ou seja, quando você consegue investir no início. No caso do nosso aluno que vendeu um apartamento de 500 mil reais, dinheiro não era um problema para ele, mas talvez seja para você. E aqui a gente fecha o nosso ponto de 6 a 1 para os fundos imobiliários, porque esse já é dos fundos imobiliários. Uma cota de um fundo imobiliário, como eu já falei com vocês, custa de aproximadamente 10 reais, 50, 100, 200, é um capital inicial muito acessível, o que não é o caso de imóvel físico. Para adquirir um imóvel físico e começar a alugar, você precisa de um capital muito maior. Você vai comprar um apartamento de 200, 300, 400 mil reais. É muito difícil dar o primeiro passo nesse mercado de investimentos quando comparado aos fundos imobiliários. E esse ponto aqui influencia diretamente na diversificação e segurança do seu investimento. Por quê? A acessibilidade dos fundos imobiliários te permite diversificar a sua carteira com muito mais facilidade. No imóvel físico, você vai ter que desembolsar uma grana pesada mesmo para comprar um único imóvel. Então, imagine o quanto você precisa ter para diversificar em outros imóveis, outros lugares, outras cidades. É completamente inviável. Então, somando todos esses pontos, o resumo é os fundos imobiliários possuem mais liquidez, maior média de rendimento mensal, melhor nível de gestão, mais diversificação, mais tranquilidade, mais segurança, sua estrutura tributária melhor e uma menor probabilidade de problemas e dores de cabeça com o guilino. Ou seja, os fundos imobiliários são a melhor opção de investimento em questão de renda passiva mensal. Mas presta atenção, isso aqui não significa de forma alguma que investir 100% em imóveis físicos é ruim. O fato dos fundos imobiliários serem mais acessíveis e mais seguros não te impede também de adicionar um imóvel físico na sua carteira global de investimentos caso você ache que faz sentido. E tá tudo certo. No final do dia, tudo depende de onde de fato está alocado o seu dinheiro. Assim como existem muitas oportunidades no mercado de fundos imobiliários, pode sim encontrar alguma oportunidade clara nos imóveis físicos. Por exemplo, algum imóvel físico ali que realmente se diferencie da média do mercado posso trazer um excelente retorno, seja com aluguel em cima da média que pode ser uma região ali com alta demanda ou até mesmo comprar e vender com lucro. Então, não feche os olhos nunca para as oportunidades independente de qual seja o mercado. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer alguns pontos para a sua cabeça, mais uma vez eu te peço aqui para se inscrever no canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Aqui no Tio Fiz a gente te ensina a gente te ajuda mesmo a investir no mercado de fundos imobiliários e conseguir aumentar sua renda passiva com segurança. Um forte abraço turma e muita renda passiva para você.